Mesquita traz os detalhes aqui ao vivo, direto de Parnaíba. Prazer falar com você, meu irmão. Boa noite. Olá, boa noite, meu irmão, querido amigo Luiz Fortes. Boa noite a todos que acompanham o MN 40 Graus. Quatro pessoas, viu Luiz? Quatro pessoas baleadas. Foi o saldo desse tiroteio na tarde de ontem, na praia de Atalaia, em Luiz Correia, onde duas pessoas perderam a vida no local, outras duas foram socorridas. Uma com um tiro na barriga, outra com um tiro na perna, na região da coxa, perna. E aí, o desespero dessas pessoas, nesse momento de pânico, onde tinham crianças, tinham idosos, mulheres gestantes. Uma situação, Luiz, que a polícia buscou informações de local com testemunhas e, a princípio, a informação é de que apenas ali uma situação em que os criminosos que estavam armados não estavam gostando da diversão, da alegria, do sorriso, da dança, da música que as vítimas estavam ali passando naquele momento de lazer aqui no litoral piauiense. Foi uma expulsão vinda de Terezina, da zona norte da capital Terezina, lá do bairro Buenos Aires, onde cerca de mais de 40 pessoas estiveram aqui e ali se divertindo em um bar, na praia de Atalaia, acabaram, então, sendo alvos desses criminosos que efetuaram cerca de pelo menos 30 tiros de pistola contra essas vítimas. Você vai acompanhar agora os detalhes na reportagem. Foi por volta das 15 horas da tarde do último domingo que quatro homens foram baleados na praia de Atalaia, na cidade de Luiz Correia, no norte do Piauí. Após os disparos, dois homens perderam a vida e outros dois foram socorridos pelo SAMU. As vítimas do duplo homicídio foram identificadas como Francivânio Mendes da Silva, de 39 anos, e Francisco Gustavo Lopes, filho, de 34 anos. Os outros dois baleados não tiveram suas identidades reveladas. Este vídeo, gravado minutos antes do tiroteio, mostra a animação das vítimas que dançavam antes de serem baleadas. Uma possível provocação das vítimas para com os autores dos disparos pode ter sido a motivação do crime. As vítimas são todas de Teresina e estavam em Luiz Correia participando de uma excursão turística. Esta mulher é a responsável pela excursão. Ela nos contou que os atiradores estavam observando as vítimas antes de efetuarem os disparos. Ela ainda disse que não aconteceu nenhuma discussão entre os acusados e as vítimas. Os caboclo estavam bem ali. Se maram da cara dele. Se maram da cara dele. De repente começaram a atirar. E aí chegaram a atirar. Foi assim? Foi. Do nada. Que nós não conhecemos. Não, que nós não somos daqui. Nós somos de Teresina. Foi só cima mesmo. É gente ruim mesmo que quer matar os outros só por matar mesmo. Não estava de tornozeleira ainda. Também presenciou. Sim. E aí o meio de tornozeleira. E aí como foi? Chegou das duas motos. Os dois de trás estavam armados. Os de trás dispararam o disparo de arma de fogo. Mais pessoas foram atirar? Quatro pessoas. Dois vieram a óbito. E dois foram para o Samo Levou. Quem são as óbitas? É Manoel. Um foi no estômago, outro foi na perna. Mas passam bem? Não, não tenho notícia do que foi. O outro está bem. Mas o que foi no disparo de fogo na barriga a gente não sabe. Só que quando a gente for passar lá para ir-se embora. A polícia militar esteve no local e não foi possível prender os autores, que se evadiram rapidamente após o crime. Essas pessoas vieram em excursão na cidade de Teresina, do bairro Buenos Aires. Essas foram as informações que foram repassadas. Inclusive já foi confirmado que eles vieram nessa excursão. E estavam aqui tomando cerveja, curtindo a praia, quando foram surpreendidos por esses elementos. Esses elementos estavam utilizando transporte? Eles chegaram em duas bordes, quatro elementos. E começaram a observar a área desse local e efetuaram esses disparos. A dança, a diversão, o sorriso, a alegria, a música, a bebida, pode ter causado uma cisma nesses criminosos. Que gerou essa ira e a partir daí os tiroteios. Outra pessoa que estava lá na hora, que foi baleada na barriga, nós temos imagem dele no hospital, fazendo sinal de positivo, que está tudo bem, depois de ter sido levado para o centro cirúrgico, depois de ter sido baleado. Ainda no domingo, esse vídeo é de hoje. Você vai acompanhar aí a fala de uma pessoa que está filmando ele no hospital, onde ele faz sinal de positivo. Acompanhe. O Manuel está bem, viu? O Manuel está aí, só se recuperando agora. Vai dar tudo certo. Está tudo na mão de Deus. Está aí o Manuel, o terceiro baleado. Já o quarto baleado, nós não conseguimos identificar, ele foi baleado na perna, mas segundo informações ainda de local, ele passava bem, né? Não corria risco de morte por conta, claro, desses tiros que sofreram aí essas pessoas lá na praia de Atalaia, em Luiz Correia, na tarde de ontem. É aquela pergunta que a gente faz, não pode nem sorrir diante de um criminoso. Está difícil, viu, Luiz? E uma coisa que chamou a atenção também, Mesquita, num depoimento de uma das pessoas que viram lá, que constataram o que tinha acontecido, aquela garota que ela disse que uma coisa que talvez seja muito importante para tentar descobrir quem é, que um deles estava de tornozeleira eletrônica, né? O cara está na praia, está se divertindo. É um condicionado, é um condicionado da justiça, né? Sobre o monitoramento eletrônico de tornozeleira, essa pessoa que deveria estar em casa, né? Ele está condicionado sob o monitoramento. Mas esse monitoramento é o quê? Para andar tranquilamente, bebendo pelas ruas, nas praias, aí não dá para entender, né? Ela revelou que observou na perna de um dos atiradores que existia a tornozeleira eletrônica. Faltou o quê também? Policiamento de praia, faltou blitz, fiscalização, porque no momento de uma blitz desses criminosos que passam armados, ali já tinha sido tirada de circulação a arma, teriam sido presos e evitado essa tragédia, né? Ou então um policiamento de praia presente, já que na cidade de Luiz Correia tem o 24º Batalhão, por que não tem um policiamento de praia no final de semana para dar segurança ao turista que visita o nosso litoral? Tudo isso é questionável, né? Tem que se perguntar por que não existe. É uma cidade turística, o que a gente tem medo é que o turismo, ele seja afastado. O turista tenha medo de ir para a praia de Luiz Correia, que está numa situação dessa, o cara tornou zelado, está bebendo cerveja, não é boa, na beira da praia, numa barraca de praia. É inadmissível o negócio desse. Obrigado, viu, Mesquitinha, pela sua participação. Qualquer coisa chama a gente aí direto do litoral. Você que é o garotinho lindo do litoral, como diz o Yeldson Vasconcelos. O rico Yeldson Vasconcelos. Obrigado, viu, Mesquita. Qualquer coisa pode chamar a prioridade a ser absurdo. Um abraço, alegria. Um abraço, obrigado pela participação, Mesquita, trazendo aí as notícias e informações direto lá do litoral.